Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. Galera, estamos aí para atualizar o caso do banimento que nós falamos aqui nesse vídeo que estava rolando. Um banimento geral ali, muita gente reclamando mesmo ali sobre a questão do Rewards. Muita gente sendo banida do Rewards de forma injusta. Temos novidades sobre isso. Antes eu queria dizer para vocês o seguinte, galera. Existem motivos pelos quais muita gente merece ser banida sim. Muita gente está usando o serviço de forma totalmente errada, criando várias contas para ficar farmando, logando em lives de outros países para ficar farmando. Galera, a Microsoft está te dando dinheiro. A Microsoft está te dando o gift card para você comprar jogo dentro da loja. Está te presenteando. Então, mesmo assim, você não se contenta e vai buscar esse recurso de forma ilegal, de forma que prejudique a marca que está te estendendo a mão. Então vamos ter consciência em primeiro lugar, ok? Assim como a gente cobra da Microsoft aqui no canal, a gente também tem que cobrar que o público faça a sua parte. Não cobrar só da empresa, né galera? E eu naquele vídeo falei a real, mandei a braba mesmo para o Xbox. Não acho que as pessoas tenham que ser punidas injustamente. Tanto que é o seguinte, galera. A galera que está fazendo o erro, a Microsoft está certíssima em banir, sabe? Tem que tirar do serviço Rewards, o cara está fazendo falcatrua. Mas não é justo também a Microsoft cobrar de quem não tem nada a ver. A Microsoft acabar ali banindo outras contas que não tem absolutamente nada a ver. se é que tem ligação uma coisa com a outra. Se não foi só um erro generalizado ali que aconteceu e acabou causando, inclusive, a punição a quem não merecia. Beleza? Mas galera, as novidades que eu tenho para trazer para vocês são essas aqui. O Daniel Martins, como eu disse para vocês aí, trabalha aí com esse lado do marketing do Xbox latino-americano e tal. Pelo que eu entendi, tá galera? Porque infelizmente, apesar do canal ser bastante focado em Xbox, eu não tenho contato, né? Existe um grupo de pessoas que tem o contato dessa galera, sabe quem é quem ali? Eu não sei. Eu sou totalmente por fora ali. Nunca me senti incluso nessa comunidade e tal. Mesmo quando eu estava no Twitter. Hoje eu não estou mais ali no Twitter. Mas enfim, existe um grupo de pessoas que tem acesso e eu não fui incluso nesse grupo, tá? E tudo que a gente sabe são as notícias que estão saindo e eu tenho duas informações. Essa aqui, do Daniel Martins, que aparentemente trabalha com isso. Então, o cara que está falando aí para a gente. Então, ele é importante, tá? E ele diz o seguinte. Infelizmente, uma correção foi implantada na sexta-feira para impedir que o problema afetasse contas adicionais. Ou seja, na sexta-feira, quem não foi banido, há um risco de não ser banido, né? Se não fez nada ilegal. Se fez ilegal, vai ser banido merecidamente. Mas se não fez nada ilegal, não vai ser banido ou não foi banido de sexta-feira para cá muitas contas que não tinham sido afetadas por esse bug, por esse problema, ok? A correção não abordou contas já afetadas, tá? Então, assim, o que eles fizeram foi o seguinte. Quem teve o problema, né? Continuou com o problema por um tempo, que eles ainda estão resolvendo. E quem ia dar esse problema, não deu porque eles corrigiram, ok? Então, muita gente não vai ser banido mais. Fica tranquilo quanto a isso, tá? Eu espero mais um pouquinho, tá? Não resgate nada por agora. Espera mais um pouquinho. Mas, por enquanto, essas são as informações. A equipe se reunirá novamente na segunda-feira, hoje, no caso, para trabalhar na correção dos membros afetados. Mais atualizações virão. Desculpe o transtorno, beleza? Então, essa é a notícia para você. Eles vão resolver. Você foi banido injustamente? Fica calmo. Fica tranquilo, tá? A Microsoft está correndo atrás de resolver e não vai te deixar no prejuízo. Uma outra coisa importante foi o Xbox original. Afinal, eu já não conheço essa página no Twitter, tá? Eu comecei a segui-los por causa dessa informação, inclusive, que estão deixando a galera ali à par, estão informando a galera. Eu não conheço, tá, pessoal? O dono, nem nada. Mas ele também está cobrindo o caso aí e trouxe para a gente as informações que as contas que foram suspensas no Microsoft Rewards pelo erro dos últimos dias já estão começando a ser restauradas automaticamente. Basta abrir o site ou o aplicativo no console Rewards e conferir se retornou. Caso não, fique na espera, pois vai voltar. Então, essas são notícias tranquilizadoras para a gente aí que, né, está no Xbox. Você que foi banido do Rewards, há uma chance de você ter o seu problema resolvido. Então, abre o Rewards de vez em quando, dá uma olhadinha, vê se já foi desbanido. Se não foi, fica calmo, beleza? Fica na espera porque vai tudo se resolver, tá? Uma coisa não justifica a outra, galera. Quem não faz o errado não tem que pagar pelo que fez o errado. Uma coisa não justifica a outra. Então, também não podemos passar pano aqui para a empresa. A empresa errou, esse bug não está certo, tá? E tem que separar os pingos, colocar os pingos nos is aqui, tá? As pessoas que fizeram errado tem que pagar sim pelo que fizeram e ser banido até do programa ou ser retirado os pontos dela, zerar os pontos dela e ela recomeça fazendo certo. Tem que punir quem fez o errado. O que não pode é a Microsoft punir a todos. Isso não é justo, beleza? E eu acredito que ela não fez isso porque quis. Eu acredito que foi um erro no sistema que acabou banindo muita gente que não tinha nada a ver. Então, basicamente é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like. Compartilhe o vídeo para que mais gente saiba que está se resolvendo o problema. E não esqueça de deixar a sua opinião. Ela é importante aqui no canal junto com a sua inscrição. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho